A obra literária Mornas eram as Noites de Dina Salustio foi reeditada e integra a coleção Os Clássicos da Literatura Cabo-Verdiana. O ministro Abrão Vicente diz que se trata de um reconhecimento de mérito da escritora que este ano completa 80 anos de vida. O lançamento aconteceu na Biblioteca Nacional na cidade da Praia. O livro de contos Mornas eram as Noites de Dina Salustio é editado pela sexta vez e agora integra a coleção Os Clássicos da Literatura Cabo-Verdiana. A autora que este ano completa 80 anos de vida diz-se honrada com a distinção do Ministério da Cultura. É uma honra para já ter o meu livro editado juntamente com livros de Baltasar Lopes, de Jane Tavares e outros. Porque dá-me a sensação que eu cumpri o meu dever de escritora de comunidades. Porque eu escrevo para as comunidades, sobretudo para as comunidades jovens. Então ser integrada no clássico e sendo a primeira mulher a ser considerada escrita para clássicos é muito bom. A obra literária foi vencedora do primeiro prémio da Literatura Infanta ao Juvenil em 1924. O terceiro prémio de Literatura Juvenil do SPALOP em 2000 já está em língua espanhola e vai ser traduzida para o francês. Apesar de décadas após a sua publicação, as narrativas continuam bem atuais. Não me deram o prémio Infanta ao Juvenil. Deram-me um prémio porque seria um livro a ser utilizado para jovens. Porque há temas de facto que não cabem no conjunto de temas para jovens. Mas os professores sabem orientar os seus alunos de modo a aproveitar aquilo e a explorar os pontos que servem para jovens. Olha, eu destaco muito a compaixão que os jovens devem ter para com as pessoas menos favorecidas. Com as pessoas que tenham menos saúde, com os idosos. Eu acho que esse livro tem temas, tem capítulos que focam nesse aspecto. Outro tema é a violência contra as mulheres. Os jovens têm que estar desde cedo, habituados, a saber que as mulheres não são coisas para serem espancadas, para serem exploradas, para serem batidas. Então, o livro é muito também esse aspecto. Dina Salustro diz que causa satisfação escrever para um público jovem. A nova geração tem a forma própria de olhar o mundo, mas ainda assim valoriza a literatura caverdiana e o conhecimento sublinha a escritora. Eu há dias estava a falar com uma pessoa que eu penso, eu até jurava que eu nunca tinha lido um livro. De repente ele fala-me de livros, de frases, de temas que eu fiquei para mim, ele já leu isso tudo? Portanto, a gente não sabe o que os outros estão a ler e da forma como eles estão a ler. Esse é um jovem, leu na internet com certeza e aprendeu aquilo que quis ler. Para o ministro Abrão Vicente, integrar uma obra literária de Dina Salustro na coleção Os Clássicos era quase que uma obrigação. É reconhecer uma das damas mais conceituadas da literatura caverdiana, provavelmente a mais conceituada de Inês Salustro, que este ano vai completar 80 anos de vida. Portanto, é também um ato de reconhecimento em vida de uma escritora que tem um percurso notável, provavelmente das que mais ganhou prémios internacionais e que tem se afirmado pela sua participação e pela riqueza, concisão da sua escrita e pelo facto de ser uma das renovadoras da escrita no feminino em Cabo Verde. O lançamento do Mornas, Eram as Noites, foi assistido por uma plateia formada por alunos do 8º e 10º anos da Escola Secundária Cónigo Jacinto. No seu projeto de recuperação de obras literárias caverdianas, o ministro da Cultura, Abrão Vicente, assegura que dezenas de livros ainda estão por ser reeditados nos próximos tempos.